Bem-vindos à Psicológica TV. Este é o programa Dois Pontos. A cada episódio, um conceituado profissional aborda dois temas distintos para depois fazer a ligação entre eles. Nós sempre convidamos também alguns estudantes, graduandos ou mestrandos, para que com seus questionamentos ampliem ainda mais o entendimento. Os dois pontos do programa de hoje apoiam-se no pensamento filosófico ocidental e no pensamento clássico chinês, lógica de modelo e lógica de desenvolvimento. E para ligar esses pontos, nós temos a honra de convidar o sinólogo e mestre de Wing Chun, Leo Imamura. Leo Imamura é mestre sênior da Moïa Ultimate Martial Intelligence, fundador do Instituto de Inteligência Marcial e discípulo direto de Grão Mestre Moïa. Com grande clareza, Leo Imamura nos apresenta a lógica de uma cultura tão distante da nossa que nos permite repensar o nosso próprio pensamento. Esperamos que para você seja tão prazeroso e enriquecedor assistir a esse programa quanto foi para nós produzí-lo. Continue assistindo Dois Pontos. Planejar é preciso e quem não planeja está planejando o seu fracasso. Esse tipo de pensamento não me parece tão universal assim. Querer é poder. Mas será mesmo? Esses planos, eles têm um papel fundamental na nossa ação, mas têm algumas consequências. E esse mesmo tipo de pensamento que está nos levando a um determinado caminho que parece, sem volta, está proporcionando um contraponto muito interessante. Uma lógica baseada na transformação. Uma obra que nos permitiu entender melhor esse pensamento é a arte da guerra. Essa lógica, ela é baseada não no objetivo, mas na capacidade de proveito do que a realidade oferece. Tudo está em constante movimento. Mais importante do que a ação, é a não-ação. Dentre essas duas lógicas, qual é a mais eficaz? Como usar na prática essa lógica de desenvolvimento? Uma sociedade que premia o sucesso e punha o fracasso com o valor real do processo. Então, aí entra uma questão estratégica muito importante, porque o que nos impede ver a realidade é porque nós queremos demais um objetivo. Nós estamos vendo demais com a nossa lente. Nós estamos muito preocupados em convencer o outro, em vez de ouvir a perspectiva dele e aprender com ele. Solução de hoje é o problema de amanhã. Quando eu coloco uma solução hoje, eu estou iniciando um processo que poderá ser, no futuro, o grande entrave para um novo ciclo. Osama Bin Laden, que foi treinado pela CIA para lutar no Afeganistão, hoje é acusado de ser um dos maiores terroristas do mundo. Lógica de modelo, lógica de desenvolvimento. São apenas termos para que nós possamos entender algo muito mais amplo do que isso, que é a demanda da vida. O que a vida nos solicita e o que nós temos que realizar a partir dessa demanda, que eu acho que sempre foi, é e será o grande desafio da humanidade. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL